E Teresina amanheceu com chuva nesta sexta-feira, a exemplo de outras cidades do Piauí. Segundo a meteorologia, essa condição deve se estender até o domingo, pelo menos em cidades do sul do estado. Nós vamos agora falar ao vivo com o repórter Cristian Souza, que vai trazer pra gente mais informações. A gente percebe, Cristian, boa noite pra você, que onde você está, você vai identificar agora o ponto que você está, está bastante molhado e parece que ainda caem alguns pingos de chuva. Qual é a previsão, então, pra gente? Pelo menos até domingo a gente pode contar com esse clima mais ameno? Boa noite, Nájila. Boa noite a todos que assistem ao Jornal Cidade Verde. Um tempo bem diferente em pleno BR Albró. Nós estamos aqui no cruzamento da Miguel Rosa com a Valter Alencar. A chuva está mais fraca agora, mas ela foi mais intensa no final da tarde. Não tivemos grandes pontos de alagamentos em toda a capital, mas aí foi suficiente pra deixar muita gente surpreendida. Na verdade, é uma frente fria que está passando por todo o país e, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, que emitiu um alerta amarelo e também laranja de chuvas intensas, que vai passar pelos 224 municípios do estado. O alerta laranja atinge 141 municípios que estão localizados na região sudeste, sudoeste e centro-norte, incluindo as cidades de Uruçuí, Floriano, Picos e Oeiras. Temos até algumas imagens de Floriano. A chuva foi mais intensa em Floriano, provocou muitos alagamentos e também transtornos no município de ontem pra hoje. E nós temos aí também o volume acumulado nos cinco municípios do Piauí que tiveram aí a maior quantidade de chuvas. Em Santa Cruz do Piauí, 68,4 milímetros, em Floriano, 64 milímetros, em Francisco Aires, 59,4 milímetros, em Uruçuí, 51,8 milímetros e em Canto do Boriti, 42,4 milímetros. Tem Teresina, caiu hoje 25 milímetros. E é isso, né? Surpreendendo muita gente, esse tempo mais ameno, mais gostoso, dá vontade de ficar em casa, curtindo um friozinho, assistindo a um bom filme, sem sair, porque a gente gosta, sim, de chuva, ainda mais nesse período tão quente que é o BR-Obró. Nájila. Exatamente, Cristian. Aproveitar, já que atrás de você a gente está vendo uma fila formada de carros, provavelmente um semáforo fechado abriu nesse momento, mas alertar também os motoristas em relação às condições quando chove, principalmente aqui em Teresina, não é? Para que os motoristas fiquem mais atentos, mais alerta em relação até mesmo à visibilidade que diminui, principalmente à noite, hein, Cristian? Com certeza, e lembrando que as chuvas vão sim seguir até o próximo domingo, essa é a previsão, não só em Teresina, mas também no interior. Então, motoristas, vamos andar mais devagar e ficarem aí mais atentos ao trânsito. Ok, Cristian, muito obrigada pelas informações. Obrigada pelas informações.